O que é isso, Isadora? É o Hotel da Poli, então. Empreendedora, minha filha, já consegue. Já pode comprar um hotel real no centro ali. Já pode comprar um terreno ali no... Ou aquele rodoviário. Como é que vai ser o balevário? Não, ela já está fazendo a... Como é que vai ser a... Como é que vai ser aquele na frente da rodoviária ali? A rodoviária velha. A frente da rodoviária. A andarça, a andarça, a andarça. A andarça vai ser a imobília da andarça. Começando o programa Sem Noção, no segundo bloco, hoje com a presença sempre marcante das terças. Nosso convidado fixo aqui das terças é o Canísio Idlewain, ou o Burn, não. Bom, pessoal, estamos aqui já para anunciar de uma vez. Bem amigos. Bem amigos da Rede Globo. Ó, Priscila Brenner, a The Voice Brasil. Começou as propagandas. É. Vai estar lá no Mais Pastel, junto com o Burn, da banda Delitos. Já estão tocando, devem estar tocando. Todo mundo lá para... O Burn, eu vi uma fotinha dele no litoral, esse final de semana, com o chaxim molhado. Ele é namorado. Ah, tá bonito o negócio. É grande o cabelo. Então, na Mais Pastel, ali na Joaquim Nabuco, pertinho do Itaú, mais para cima um pouquinho agora. Priscila Brenner, ao vivo, com o Burn, da banda Delitos, fazendo um shows-aço lá. Priscila, infelizmente, foi... Pela Liga Feminina do Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Ah, então o evento é uma boa causa, um bom motivo para comer pastel. Você que está de dieta, diz, ah, mas eu não posso comer pastel. Está aí uma boa causa. Ah, tudo bem, eu vou ajudar a Liga. E aí vai ajudar a Liga. E eu vou sair daqui e contar piada lá um pouco também, viu? E tu vai ter que me aturar, cara, porque eu saí de casa antes de comer três colheradas de alho. Ah, que coisa boa, né? É, bem bom, né? Mas ninguém chega perto do cara, nem a gripe não chega perto do cara. E eu senti o cheirinho. Canizu, conta aí para a gente. Não, é o seguinte, ó. Ontem eu estive na Rádio União, ao vivo, no Talk Show, das 20 às 21, e falei muito de vocês, bem, né? Falei muito em vocês, não de vocês, em vocês. E estava muito bacana. Sumiu a TV do ar. Tiraram do ar, né? Ah, tá, ele estava mostrando aqui. Ah, estava mostrando a câmera da câmera. Vai, que legal. Isso ali que você viu foi um close na tela da câmera que está filmando aqui, no estúdio. Não, está um banzé, olha lá, cara. Olha lá quem vem voltando com um copinho da água. Muita, muita acerte. Tudo por aqui, cara. Um telóquio, tudo aqui, ó. Por que, por isso, para mim? Ah, tomei um copão lá, pensei que estava com você. Ah, então. Então é o seguinte, água. Como que tu é loque, tu é velho, hein, cara? Tá pensando que eu sou loque, bicho. A viva vinha arrastando dois sacos de lixo. Tu quer uma água, meu? Eu pego um copinho e me esqueci, cara. Não, não, eu estou bem. A viva vinha arrastando dois sacos de lixo, assim, na rua. E num deles estava rasgado. Vou tomar um golinho d'água. Ah, uma água é boa, né? A Caissaga... Agradeceu o pessoal da Comuza. Da Comuza, hein, torneira, bem geladinho. E aí a viva vinha arrastando aqueles dois sacos de lixo. Um estava rasgado e vinha saindo umas notinhas de 20 para fora, caindo. Opa! E aí o guarda atacou ela. E assim, ô, 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 minha senhora. A senhora está levando dois sacos ali, ó. E um deles está rasgado e está caindo no dinheiro para fora. Isso não é furto de roubo, por acaso. Furto de roubo. Aí a gente diz, ah, não, o senhor não se preocupe, não. Isso aqui eu moro. Meu terreno está de fundos para uma cancha de colfe, uma quadra de colfe, né? E o pessoal, tem um furo na tela, o pessoal vem fazer xixi para o lado de cá, do meu terreno. Né? E aí eu tenho uma tesoura grande, daí eu boto ali no pilau do cara, quando ele vai fazer xixi, eu disse, dá 20 senão eu corto. Daí eles dão 20 pila e eu vou botando em xixi o saco. E aí eu, ô, ô, aí ele disse, mas tem 20 pila nos dois sacos? O outro saco também está cheio. Não, tem uns que não tem 20 pila. Ah, olha aqui, ó, cara, olha a camisa, camisa, hein, cara, camisa, 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 patrocínio. Olha aqui, ó, o Plínio falou o seguinte, ó, tá bom, como é que é? Tá bom o tatu? Diz para filho do surco cuidar para não furar o olho. Tu estava tirando tatu? Não. Então o Plínio está louco. Olha aqui, ó. Capaz que não. Não estava. Não, não, precisa chorar, é uma brincadeira. É o Plínio, o Plínio Almeida que deu esse microfone aqui para o nosso presente, ó. Obrigado, Plínio, valeu. Grande pizza, quem é o Plínio? Sabe quem é ele? É o nosso vizinho. Ah, o Plínio é teu vizinho, que eu não sabia. Ah, show de bola. Caniz, piada, vede, anda. Eu dou a Vilma separou do Oswald. Dois anos separados, aí um pouco eles voltaram, né? Aí a Vilma... Grande abraço, Plínio. Aí o... Plínio Almeida. Aí a Vilma disse... Daí eles voltaram depois. Voltarem? Voltarem de novo, né? Aí o Oswald disse, olha, só tem o seguinte, nesse meio tempo eu fiquei com a AIDS, né? É, ele disse. Se não não faz mal, eu fiquei com a AIDS. Nada também, não faz mal. Burra, muito bom. Se não vai mandar pra... Pois agora aqui, bem-suda, ó. Não vai mandar beijo pra padaria? Ah, beijo pra padaria da dona Mara, né? Mara, o Mara. Eu esqueci o nome dela. Padaria da Rondônia. Quero mandar um abraço também pro radialista lá, o nosso amigo agora, Martin Beira, que nunca convidou eu e o Sul pra fazer um programa lá de rádio com ele. Não, muito legal. Martin Beira, hein? Na rádio, o Mara e o Rio de novo, cara. União FM. E aí é o seguinte, padaria do Nono, a melhor padaria do sul do país. Não tem padaria igual. Tem linguiça lá. Não, muito bom, cara. E sem contar o atendimento qualificadíssimo da Mara, conta pra gente uma piada de linguiça, então. Piada de linguiça. Bom, tem de lambari. Tem de lambari. Tu gosta de ir no carinho. Sabe qual é a semelhança do piafó e do lambari? Não. Os dois são pequenininhos, ruins de limpar e bons de comer. Mara, quer quebrar o nosso estômago. Até o cara rindo lá. Não é menino, não entendeu? Eu gosto de contar piada. Que bom que o menino não entendeu. Com oito anos não entendesse essa piada aí, eu tava ferrado. O Soto foi convidado numa festa de 15 anos. E lá tinha linguiça, né? E aí eles disseram pra ele, olha, tu tá convidado pra uma festa de 15 anos. Ele disse, eu vou, mas eu posso ficar só dois dias. Uma festa de 15 anos. Tu ia, né, Canizio? Eu ia. O Paulo ia. Eu não. Pra 15 anos, avar cerveja e comida. Ó, aqui os gurizada da Resch mandou lembrar que amanhã eles vão estar no programa aqui lançando o CD cada vez mais. Vão estar com um clipe aqui lançando. A galera bem... A gente sempre traz bandas aqui. E essa galera que se organiza mesmo, tem música própria. Aqui o pessoal... Putz, onde é que eu vou dar? Tem um programa de clipes também, né? Tem um programa de clipes que tá passando aqui na TV. Ah, é. Eles vão entrar no próximo programa. Agradecer o... Você banda que tem um clipe pronto aí, você da banda que tem um clipe, ou carreira solo mesmo, tem algum clipe que quer botar pra divulgar na nossa TV aqui. Entra em contato com a Alia Carta, viu? Agradecer, agradecer, agradecer o Flávio que mandou um e-mail aqui da banda Resch. Banda Resch. Manda um e-mail pra cá. Qual é o e-mail do programa, Paulo? Tá amanhã, amanhã. Qual é o e-mail do programa mesmo? Programa o som daqui. Tá, mas o e-mail do programa. tvnh14.gmail.com tvnh14.gmail.com Entre em contato, manda o seu clipe. E o clipe bem produzido, claro, com bastante qualidade, vai passar aqui na nossa programação. O cara pode avisar os amigos. Não é MTV, mas tá muito legal. Então já tá o primeiro programa com seis clipes. Aliás, a MTV quebrou, nós estamos aqui a todo vapor. É, né? Ah, ninguém comemorou comigo. Não, o programa tá rodando já há um mês, quero agradecer o Rodrigão aí, o pessoal da TVNH, o Rodrigo também que tá ali. O programa vai doar todos os dias, menos as quinta. Rodriguinho e Rodrigão. Rodriguinho e Rodrigão, é verdade. O cabelinho novo do Rodrigo ali, vai, isso aí. Tá, né? Tá no meditoreiro e cortou o cabelo. Rodrigo que a gente conseguiu roubar da Fevale. Nós tiramos, compramos o passe dele. É, os caras foram lá e compraram o passe, viram na... Tipo, tu vai na escolinha, escolheu o jogador. Foram lá, olharam ele trabalhando. Olha, cara, tamo um tempão enchendo linguiça aqui, cara. Mas o vô, o gurizinho perguntou pra mãe dele. Mãe, a vô... Deu pra ver o cabelo, né? Deu, tu botou isso. O vô virou mecânico, né? O gurizinho e o Luís pergunto pro cabelo dele. Olha lá o cabelo dele. Por quê? Olha o cabelinho, olha o cabelinho. Cheio de... Ah, parecia que tava passando... Cheio de lente ainda. Parecia que tava passando a... Uma cega ali no meio. Cheio de lente. Por isso... Não tem a pena ter ver. Rodrigo, mas... Bom, Rodrigo. É bonitinho. Cheio de lente, disse. Parece homem, né? É bem conversa de homem. Se é uma mulher, a gente se mete... Ai, guria, lindo. É, lindo. Lindo demais. A escova ficou demais, progressiva. Olha os homens. Olha aí, cheio de lente. Parece um chaxim. Parece um sagui, não sei o quê. Esse é o universo masculino. Bem-vindo. O Gorizinho perguntou pra mãe dele, mãe, o avô virou mecânico? Não, por quê? Porque ele tá deitado embaixo no caminhão, na frente de casa, olha lá. O morro virou mecânico, não. Tá deitado embaixo no caminhão. Já estouramos o tempo do programa. Eu queria ficar isso. E sabe qual é a diferença da panela e do pinico? Ah, bem besteira. Não, não sabe, né? Não. Nunca me convido pra comer na tua casa. Muito bom. É cheio de linguista, né? É bom, né? Cara, conta a piada aí que já estamos há três minutos além do tempo aí. A padaria do nono. Na Rondônia. O Oswald tava indo pra casa. Ele tava indo pra casa, daí ele deu carona pra secretária dele. Eu já contei já várias vezes. Não me lembro, sei. É, daí ele parou na primeira, assim, no parado de ônibus tava a secretária de Boa Suda, pro secretário loira, né? Parou lá, daí se tu quer carona, aí o posto avaria. Tu vai pro centro? Sim. Foren, né? Aí parou na frente do prédio, no centro, eu moro aqui, ela disse, pode me deixar ali, patrãozinho. Patrãozinho. É, daí disse, mas o senhor não quer subir um pouco? Daí ele disse, não, não tem pressa, tem que chegar em casa no horário sempre. Aí disse, não, mas sobe, sabe que o senhor já veio até ali, subirem, né? sentaram lá na sala e dali um pouco ela cruz a perna dali, cruz a de lá, conversa, vai. Então, o senhor quer tomar alguma coisa? Ele disse, olha, tu tem Johnny Walker ali? Tem, então faz com o cascavelão. Cascavelão, né? Fez com o uísque de lá e ela disse, eu posso ficar um pouco mais à vontade? Não, a casa é tua, tu vai lá, fica à vontade. Ela foi, deu um pouco, ele olhou pra porta, vinha uma perna, depois a outra, e aquele corpo escultural, sentou na frente, não deu outro. Noite toda, uísque, uísque, e dali um pouco, sete e meia, pegaram no soro, sete e meia da manhã, ele acordou, pegou o telefone, ligou pra casa, a mulher dele, entendeu? Não paga, não paga o resgate, porque eu consegui fugir. Que verdade. Não paga o resgate, porque eu consegui fugir. E com essa maravilha, a gente vai conseguir fugir, porque eu tenho que passar no Nacional ainda, fazer compras, Nacional 5. Eu já fui, o programa hoje, mas... Nacional do Senna, vou ter que chegar lá a tempo. Aqui, fizeram um arrastão lá, sábado, parece. Fizeram, tava junto. Não, foi no Big, cara. Foi no Big. Um amigo meu, uma vez, um coitado falecido, nosso amigo Toronto, uma vez, agulizado, tinha 12, 13 anos, saiu da aula, ia um gachá no mercado. Gachá, pegar coisinha. Um calorão do inferno, e foi com um jaquetão, daqueles rosa da Letuz, lembra da marca? Letuz. É, Letuz. Baita jaquetão, enfiou um bis pra dentro da jaqueta, segurança, pegou ele, levar pra dentro de uma salinha, era um cagaço, rapaz. Era guri novo, né, um piazão, quase uma tarde do coração. No Castelão, agora eu ouvi isso aí. Castelão. No antigo Castelão. E o Corpo Nacional, e onde ele fez isso, foi na época, era o centro útil ali. Ah, centro útil. Centro útil, então tu ia lá comer uma pizza lá em cima. Rapidinho uma piada do supercado. Rapidinho vai ser raquinha disso. Dá uma piada no supercado, o homem tava fazendo as compras, chegou uma mulher, ficou olhando pra ele, olhando, 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 mas ele disse, por que a senhora tá olhando assim pra mim? O senhor é igual ao meu filho, igualzinho. Então eu tô olhando pro senhor pra matar a vontade, mas eu queria assim, uma lembrança mais boa dele. Eu, eu sempre quando eu saía do mercado lá com as minhas comprinhas, eu abanava pra ele e dizia, tchau filho, tchau, né. E aí eu lhe, vou fazer isso. Então fez, né, deu um pouco que ela abanou de lá de lá, assim, do caixa. Tchau meu filho, tchau, pai, ele disse. Aí quando chegou no caixa, passou as compras, dois mil e trezentos e quatorze. Mas como assim, ele disse? É que tua mãe que saiu ali e mandou as compras no teu nome. Muito boa essa piada, cara, amanhã a gente vai... Deixou as contas pro filho pagar. Grande abraço, direto no Mais Pastel, Priscila Breire, banda The Nights. Agora? Agora? Agora, então vai pra lá. Olha só o programa sem noção, amanhã eu volto com a banda Reche, banda lançando CD com a música, cada vez mais o clipe. Vocês fiquem ligados na programação da TV... Olha, vamos filha, vamos hoje, não mais pastel. Fica ligado na programação da TVNH, tchau. Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, Priscila Breire, Olha ali as letrinhas, fazia tempo, obrigado Rodrigo, essas letrinhas, uma topa. Que bonito, abraço, até mais. Um abraço pra tia Carmen, lá do Vento, no Carlinhos. Um abraço pro pessoal da TV, vamos lá. Eu saí pra não voltar, não importa o que vão falar, deve estar de mais. É isso aí.